É o PV, é a CL Produções Tá gravando, tá? Vem, Bê, vem, Bê, a Bia gosta dessa Quero essa mina rabuda, me impressionou com essa raba Chamam ela de chuca, mas chamam ela de cavala Ela imprena a bunda, faz muita coisa pirraça Questões de segundo expulsa, a porra dispara Dali, 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 d Dali, 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 não para Dali, 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 não para Dali, 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 não para Vixe abaixinho Alucirilo, teco A minha ilha de Itaparica vai gostar dessa Liberdade vai gostar dessa Eu quero essa mina rabuda Eu quero essa desgraçada Os cria curtiu sua curva Ela curte a nossa marra Ela incrina a bunda A porra dispara Dali, 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 não para Dali, 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 não para Dali, 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 não para Bota a mão na travissa, bê Dali, 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 não para É o B